Fala, galera! Meu nome é Carla Bruni e de vez em quando eu tô aqui compartilhando com vocês um pouquinho sobre o meu processo da minha cidadania italiana, do qual eu dei entrada via judicial. Lá no meu Instagram também, vez ou outra, eu tô lançando algumas coisinhas, algumas novidades sobre o processo e daí eu recebo algumas perguntas, só que a que eu mais recebo é como saber se eu tenho direito à cidadania italiana. Então, no vídeo de hoje, eu vou te dar algumas dicas pra saber sobre isso. Vamos começar deixando aquele likezinho maroto pra fortalecer o vídeo, fazer ele chegar a mais pessoas aí que têm essa dúvida, estão aí na procura pra saber se tem um italiano na família. Enfim, deixa o teu like. Falando um pouquinho do meu caso, desde muito pequenininha, eu já sabia que tanto a família do meu pai quanto a da minha mãe vieram de origem italiana, principalmente a família da minha mãe, que manteve muitas das tradições, o meu avô falava italiano, os irmãos deles, então muito da tradição italiana acabou se mantendo na família da minha mãe. Já no meu pai, nem tanto. Porém, ficou muito mais fácil pra mim dar entrada por uma parte do meu pai. E por que eu tô citando essa questão de família? Porque muitas vezes você vai conseguir encontrar realmente essa informação através da tua família. Talvez a tua mãe ou teu pai não saiba, teu irmão, mas o teu avô pode saber, o irmão do teu avô, um parente distante, dizem muito que o ouro tá dentro da família, essa informação de ouro. Então você pode ir pesquisando, conversando aí com pessoas dentro da sua própria família pra saber. Às vezes você não tem mais os seus avós vivos e nem conheceu seus bisavós. Tipo, no meu caso, hoje eu tô dando entrada na minha cidadania, mas, nossa, eu tô agora aprendendo sobre os meus bisavós, que eu não conheci nenhum deles. E depois que eu dei entrada na cidadania, que eu tô resgatando essas origens, porque desde novinha eu não sabia, né, sobre essas coisas. E dar entrada no reconhecimento da cidadania italiana me fez ter uma vontade que ficou apagada por muitos anos, que foi de reconhecer mais os laços da família e tentar saber mais quem são as pessoas, né, os descendentes, as pessoas que vieram atrás, né, nas outras gerações que, querendo ou não, fazem parte do que eu sou hoje, né, um pouquinho de cada. E foi indo ali até chegar aqui. Então é bacana pra você olhar pra trás também, não só por essa parte de você tá tentando descobrir se tem um italiano, mas também pra resgatar um pouco da história, né, da sua família. Então, muitas vezes você vai encontrar essa informação se ligando aí a alguns parentes distantes, ou até mesmo próximos, né. Outro meio também é fazendo uma pesquisa no Google. Hoje em dia tem vários sites aí que montam as árvores genealógicas, enfim. Você pode estar jogando seu sobrenome no Google também. Tem como pesquisar sobre isso. Mas se caso você não encontrou, tá meio perdido aí nessa situação, a terceira dica eu acho que é uma das mais importantes que eu posso dar pra você, que é procurar realmente um profissional. No meu caso, eu já sabia até o nome do antenato, o italiano que saiu da Itália e veio pra cá fazer a vida no Brasil. Enfim, eu já cheguei com tudo prontinho já pra agência que eu escolhi, com a minha família, que é a Benvenuto Cidadania Italiana. Foi aí quase um ano e meio pesquisando, enfim. Eles me passaram muita confiança quanto ao trabalho deles. Eu tô botando a realização desse sonho aí nas mãos deles. E conversando com eles, até mesmo pra buscar informações pra esse vídeo, eles me informaram que eles conseguem saber 99% das vezes só pelo sobrenome da pessoa. Então você pode estar entrando em contato com eles lá no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, e diz, ah, meu sobrenome é tal, sabe? Se tem direito de cidadania, não sei. E eles vão saber passar certinho pra você só pelo sobrenome, se já tem aí como achar, quem sabe, um italiano na sua família através do seu sobrenome. Mas se ainda assim eles não souberem, nesse caso, assim, 1% e que restou, eles são realmente preparados pra saber, já sabem onde buscar pra saber se você tem aí o direito à sua cidadania italiana. Espero, então, ter esclarecido a dúvida de vocês quanto a essa pergunta. Continuem por aqui, se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque estamos aí no fim da montagem da pasta, e logo mais, quando eu tiver novidades, eu venho aqui contar o restinho do processo e todo o passo a passo que vai vir pela frente, até conseguir o tão sonhado passaporte vermelho. Então é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.